Está estudando para o concurso de agente educador e nessa reta final está sofrendo com a matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar 5 questões matadoras para a prova de matemática. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações que sempre que tiver um conteúdo como esse, você vai receber e vai vir nos assistir. Então vamos lá! As 5 questões matadoras para a prova de matemática. Esse é o nosso último aulão aqui no YouTube para a prova de agente educador. Mas se você quer revisar, eu vou falar com você como você consegue revisar com a gente, tá legal? Então vamos lá! Mas antes, um caso de sucesso. Por quê? O caso de sucesso dos nossos alunos é que mostra o nosso sucesso na real, porque eu acredito muito que sucesso não é o quanto eu estou brilhando, e sim o quanto eu faço, eu ilumino a vida das pessoas. E esse caso de sucesso aqui da nossa aluna é sensacional. Vamos lá! Olá! Passando para agradecer, e nada que eu dica aqui irá demonstrar minha imensa gratidão por vocês. Quando procurei o canal para aprender a RLM, no primeiro vídeo quase chorei, porque eu nunca tinha visto a RLM. Na vida não sabia nem do que se tratava. Respirei e voltei a assistir. Mais e mais. Acompanhei a página e as coisas foram surgindo mais fáceis. O jeito, a didática de vocês não tem igual. A gente aprende, e aprendi gostando. Olha que legal. Mas enfim, na Polícia Civil São Paulo, das 10 questões de RLM, fiz 8. Para falar a verdade, foi a parte da prova que mais gostei. Graças a vocês, quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e o trabalho mais ainda. Marcão Renato, parabéns, mas parabéns mesmo. PQP, vão ser bons assim lá no Rio de Janeiro mesmo. Já tenho outros concursos em mente, dessa vez não abro mão, quero o curso completo com você. Mais uma vez, obrigado de coração, Vanessa Fontes. Vanessa, muito obrigado mesmo de coração por você ter deixado esse depoimento aqui para a gente. E para a gente é um imenso prazer saber que nós ajudamos você nessa caminhada. Então, simbora lá. Aqui estão minhas redes sociais. Antes, baixe o material, está aqui na descrição o material, tá legal? Baixe o material para você entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Do Marcão, aqui está a rede social também. Simbora começar a nossa. Nesse último aulão, eu fiz questão de colocar, último aulão aqui no YouTube, você ainda tem o aulão do Premonição no site que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Eu fiz questão de colocar os cinco assuntos que, para mim, com certeza estarão na prova. Em uma das pesquisas de intenção de voto para a presidência do Brasil no segundo turno, foram ouvidos 3 mil eleitores. Sublinhei. Homens. 3 mil homens. O que corresponde a 60% do número total de eleitores consultados na pesquisa. O número que representa 30% das eleitoras mulheres ouvidas na pesquisa é... Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, é porcentagem, né? Então, homens... Sei que homens são 3 mil, né? Eu vou botar aqui, eu não sei qual é o total. Vou fazer esse esqueminha aqui, ó. Eu não sei qual é o total. Correto? Mas eu sei, o total eu não sei. Mas eu sei que homens representam 3 mil. E representam também, vou botar aqui entre parênteses, 60%, ok? Representam 60%. Opa! Tocou aqui, foi mal. Aqui é assim, como se fosse ao vivo. Apresentam 60%. Aí ele pede, na real, o número que representa 30% das mulheres, né? Então... Mulheres. E ele quer, na real, 30% delas. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele quer 30% delas. Deixa eu botar aqui o que ele quer. 30% delas. Deixa eu apagar aqui também. Vai ficar melhor. Ele quer 30% delas. Porque a mulher não é 30%. Ah, eu preciso achar as mulheres. Então, vamos lá. Como é que eu vou achar as mulheres? Ó, 3 mil é 60%. A regra é de 3, né? Para achar as mulheres como X, eu prefiro ir no total. Eu acho que a conta fica muito melhor. Então, eu vou achar o total. 3 mil é 60, X é 100. Vou achar o total. Multiplico cruzado, ok? Corto o zero. 6 vezes X é 6X. 3 mil vezes 10, dá 30 mil. Então, o X é 30 mil, dividido por 6 que dá 5 mil, ok? Então, o total ali, galera, são 5 mil, né? Logo, as mulheres é só diminuir. Mulher é fácil, ó. Vai ser o total, que é 5 mil, menos os homens, que são 3 mil, ok? Então, as mulheres são 2 mil. Tudo bem? Agora, o que ele quer? Ele quer 30% das mulheres. Ou seja, eu tenho que achar 30% de 2 mil. Olha que legal. Eu tenho que achar 30% de 2 mil. Como é que eu faço para achar 30% de 2 mil, galera? Muito fácil. Você volta uma casa, que é 10%, e multiplica por 3. Ou seja, é só fazer 200 vezes 3, que dá 600. Show? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. 600. Está aí a minha resposta. Maravilha? Na real, ele queria 30% delas. Renato, eu fiz assim. Eu botei que 3 mil é 60 e X é 40%. E aí, eu achei as mulheres, 2 mil, e achei 30%. Certíssimo. Eu que prefiro ir para o total, porque eu acho que a conta fica mais tranquila. Nessa, fica tranquila também. Mas eu acho que fica mais tranquila ainda assim. Dependendo da questão, às vezes, você pode se enrolar. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos fazer a próxima. Simbora. Ó. O restaurante possui 11 pratos especiais, que são ofertados em cartapos semanais. A cada semana, somente 4 desses pratos são escolhidos para compor o cardápio, por problemas de logística na confecção dos pratos. Quantas semanas serão necessárias até que o restaurante precise repetir um cardápio? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Gente, é simples. Como é que tu vai fazer isso? Por que é simples? Porque eu digo que é simples. Por que, galera? O que acontece? Você vai ter que escolher... Deixa eu até aparecer aqui embaixo para vocês, tá? Deixa eu aparecer aqui embaixo com vocês. Você vai ter que escolher 4 entre 11. E tanto faz, ó. Carne, feijão, salada e macarrão. Macarrão, salada, carne e feijão. É a mesma coisa. Então, o problema é de combinação. Porque toda vez que a ordem não importa, é uma combinação. Tá legal? E aí, a gente vai fazer uma combinação de 11 para 4, tá? Quem é da família MPP sabe como resolver isso rapidinho. Ah, mas é minha primeira vez aqui, Renato. Eu estou querendo entrar para a família. Então, vamos aprender. Você sempre vai pegar aqui, ó. O número, tá? O maior, né? E vai falar... Vai fazer na mão. 11 abre 4. O que é 11 abre 4? Você vai pegar 11 e vem descendo, ó. 11 abre 4. 11, 10, 9, 8. Você vem pegando em ordem decrescente os números. Aí, se eu estou fazendo na mão, tu não erra, ó. 11 abre 4. 11, 10, 9, 8. Tudo bem? Então, como é que vai ficar a brincadeira? Vamos lá? 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8. Tudo bem? 11 abre 4. Então, vamos lá. 11, 10, 9, 8. Show? E embaixo, você vai olhar para cima. Como tem 4, vai botar 4 fatorial. Pronto. Não precisa da fórmula. É só fazer isso. Renato, se fosse 11, abre 3. Como ficaria 11, abre 3? 11, 10, 9. Acabou. 11, abre 2. 11, 10. Você sempre pega assim, tá? E agora, vamos resolver essa brincadeira. Quem é 4 fatorial, galera? 4 fatorial é... Deixa eu tirar aqui para não ficar na frente, né? Quem é 4 fatorial? É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? Aí, eu vou simplificar. Acompanha aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8. Vai embora. 9 com 3 dá 3. Quem é que sobrou aí, galera? Sobrou 11, vezes 10, vezes 3. Ou seja, sobrou 330. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Show? Matou rapidinho a questão. Maravilha? Ó, eu simplifiquei. Eu multipliquei 4 por 2. Deu 8. Cancelei. E dividi o 9 com 3. Deu 3. Tudo bem? 330, letra C. Foi minha resposta. Agora, simbora, fazer a próxima. Outra questão. Já vimos uma de porcentagem. Uma da análise combinatória. Agora, vamos ver uma de probabilidade. São assuntos que, com certeza, estarão na sua prova. Tá bom? Então, vamos lá. Dentro de uma caixa de paredes opacas, foram depositadas 7 bolas. Subnei. Sendo 3 pretas, 2 vermelhas e 2 brancas. Marque a alternativa que apresente a probabilidade de serem retiradas uma bola preta e uma bola vermelha nesta ordem. Considere que não houve reposição. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que me ligar. Ele quer a probabilidade de ter uma preta e uma vermelha. Mas ele quer isso nesta ordem. O que faz toda a diferença. Então, o que eu quero? Que tenha uma preta. Uma preta. O que eu quero? Uma preta. Quantas eu tenho, gente? 3. Num total de 7. Por quê? Probabilidade. Sempre que você for encontrar probabilidade, você vai fazer o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Uma preta. Quantas eu tenho? 3. Um total de 7. Tá legal? Vezes. Agora, uma vermelha. Quantas vermelhas eu tenho? 2. Não saiu nenhuma. Num total de 6. Porque eu não tenho reposição. Então, na primeira eu tinha 7 bolas. Na segunda já saiu uma. Ficou 6. Então, é essa a resposta. Tá? Vou simplificar aqui. Vou dividir aqui em cima e embaixo por 2. Então, a brincadeira fica 3 sétimos. Vezes 1 terço. E agora eu vou dividir os 3 com 3. Um em cima e um embaixo. Pode cancelar também. Devagarzinho na humildade. Aí fica 1 sétimo. Tá aí a resposta. 1 sétimo. Qual é o meu gabarito? Letra E! Marco V da vitória! Foi-se embora. Mais uma. Foi-se embora lá. Ó. Moda e mediana. Cara, isso vai cair. Beleza? O gráfico abaixo mostra a quantidade de pessoas atendidas por um agente administrativo durante uma semana de trabalho. Com base no gráfico, a moda e a mediana do conjunto formado pelo número de pessoas atendidas são, respectivamente, moda é quem mais aparece. Mas olha só. Quando você tiver um gráfico assim, você vai botar aqui os números. Aqui é 15. Coloca os números primeiro. Aqui é 10. Aqui é 30. Aqui é 10. E aqui é 20. Tá legal? Ok? Então ele pediu aqui, ó, nessa ordem. Moda e mediana. Sempre calcula logo a moda. Por quê? A moda é muito fácil. A moda é quem mais aparece. Quem mais apareceu aqui foi o 10. Então a moda é 10. Ou seja, o primeiro número tem que ser 10. A letra A tá fora. Ele falou respectivamente, né? A letra B tá fora. Fica entre a letra C e a D. Agora, pra calcular a mediana, pessoal, os números devem estar em ordem crescente. Renato, eu aprendi que decrescente também serve. Serve, mas a gente sempre bota crescente, né? Então vamos lá. Vamos botar em ordem crescente. Vai ficar 10. 10, né? Vou riscando. 10, 10. Depois fica quem? 15. Depois é o 20. Vou riscando e por último 30. Ok? Agora dá pra achar a mediana. A mediana são duas situações. Quando o total é par e quando o total é ímpar. Quando o total é par, você pega os termos do meio, some e divide por 2. Agora, quando o total é ímpar, que é o caso dessa, a mediana você já vê. A mediana é o termo que tá bem no meio. Então quem é a mediana aí, galera? 15. Então a resposta é 10 e 15. Letra D. Marco o V da vitória. Essa é a minha resposta. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Essa é a minha resposta. Não dá mole. Simbora pra próxima. E pra finalizar aqui, são 5 assuntos, áreas. Não vai embora que eu quero falar com você sobre o nosso aulão da premonição. Se você quer revisar através de 40 questões, tem o nosso aulão da premonição. Eu vou falar já já com vocês. Tudo bem? Tá sensacional. E hoje é o último dia do nosso segundo lote. Então você consegue o teu menor investimento. Tá legal? Um investimento menor. Amanhã já vira pro terceiro lote. Vamos lá. O escritório da Multirio, em formato quadrangular, foi dividido por biombos paralelos a duas paredes opostas da sala, para que os quatro funcionários tivessem maior privacidade no trabalho. A vista de cima está representada na figura e as medidas estão em metros. Sabe-se que a região destinada ao atendimento, ó, uma sublinhada, atendimento, ocupa um quarto da área total. A área reservada para cada funcionário é em metros quadrados. Opa! Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a área total. Galera, a área total é lado ao quadrado. Então a área total fica 4 ao quadrado, que dá 16. Show de bola? Tá tudo em metros, né? 16 metros quadrados. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a área total. Tudo bem? Por quê? Ele falou que o atendimento é um quarto, né? Então vamos lá, a área total é 16. Agora, o atendimento ali, a área do atendimento, ela é um quarto da área total. Gente, para achar um quarto é só pegar o valor e dividir por 4, ou seja, isso daí dá 4 metros quadrados. Ou seja, isso tudo aqui, a área toda é 16. Só do atendimento tem 4 metros quadrados. Aí, nós precisamos encontrar essa área aqui, ó. Essa área toda aqui, ok? Como nós vamos fazer isso? Ué, simples. Tudo é 16. Só o atendimento é 4. Então aqui é 16 menos 4, que dá 12 metros quadrados. Tudo bem? Então essa área de vermelho aqui são 12 metros quadrados. Então, essa área foi dividida em 4 partes iguais. Logo, a área de cada funcionário, tá? A área de cada funcionário, pessoal, vai ser 12 divididos por 4, que dá 3 metros quadrados. Qual é o meu gabarito? Letra C. De novo, vamos lá. A área total, por que eu achei a área total? Porque ele falou aqui que era um quarto da área total. A área total é lado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. O atendimento é um quarto da área total, ou seja, é 16 por 4, que dá 4 metros quadrados. Tá aqui. Agora, eu preciso achar essa área de vermelho. Como? Ué, tudo é 16. Se só aqui embaixo vale 4, quanto sobrou pra ele? 12. Então, cada funcionário, cada parte, foi dividida em 4 partes iguais. Então, é 12 por 4, que dá 3 metros quadrados. O gabarito, letra C. Maravilha, né? Show? Beleza? Então, simbora lá falar sobre o nosso aulão da premonição. Tá aí, ó. Nosso aulão da premonição pra gente educador. São 40 questões de matemática pra você revisar e arrebentar. Eu sei que matemática você tá sofrendo e tá com muito medo. E matemática é o diferencial, porque é o maior conteúdo que você teve nessa prova. Então, hoje, até hoje, ó, hoje, 11 do 6, até 23,59, o seu investimento de 79,90 está por apenas 68,90. Mas só até hoje, porque estamos no segundo lote. Então, já faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link na descrição, já clica e vai lá fazer o seu investimento pra revisar. Tudo bem? Amanhã vai virar pro terceiro lote, aí o investimento será um pouquinho maior. Mas, aproveite hoje, sai daqui, já clica, já vai direto lá pra vir estudar com a gente nessa reta final, revisar. Tá sensacional essa revisão. Show de bola? Então, te aguardo no aulão da premonição e vamos fechar. A persistência realiza o impossível. E tem a nossa frase que diz que o impossível é possível, porque você tem que persistir. Com essa persistência, você chega longe. A persistência realiza o impossível. Então, o impossível é possível. Simbora! Gente, vou aparecer aqui embaixo, só pra me despedir de vocês, tá? Beleza, então, galera. Tô te aguardando no aulão da premonição. Aproveita hoje. Hoje. Só hoje. Né? Até as... Opa, volta. Hoje até as 11h59. Seu investimento é R$79,90. É por R$68,90. Estamos te aguardando lá no aulão da premonição. Vai ser um prazer participar nessa reta final com você com mais questões. Um beijo. Até lá. Te aguardo no aulão. Até lá.